No centro da cidade, apesar do sol aparecer, o vento também é personagem de destaque nesta semana, considerada a mais quente do inverno até agora na região. Como as temperaturas têm variado bastante ao longo do dia, tem clima para agradar todos os gostos. Pra mim tá ótimo, porque eu gosto do frio, né? Quando você acordou hoje, como é que tava? Tava frio, muito frio. Pra mim não era esperado. Um clima bom, né? Pra mim tá calor, entendeu? Inclusive, antes de sair de casa, né? Olhei assim, eu falei assim, tá lá e cá, né? Sempre levar uma brusa, né? Não abusar. Esse inverno a gente não sabe nem dizer, porque o tempo tá maluco mesmo, né? Segundo a Somar Meteorologia, o tempo deve mudar apenas no fim de semana, quando a chuva consegue avançar sobre o estado de São Paulo de forma mais generalizada. As temperaturas devem voltar a cair. O que vai acontecer pra trazer essa mudança aí, é que por enquanto a gente ainda tá sob atuação de um bloqueio atmosférico, mas ele já está aos poucos perdendo intensidade. Tanto que já durante este sábado, a gente já espera que uma frente fria que vai se formar na região sul consiga romper esse bloqueio e passe então pelo litoral da região sudeste. A gente já vai ver uma queda de temperatura, principalmente durante o domingo, em grande parte do estado de São Paulo. Então a gente só espera que agora venha essa próxima massa de ar, na verdade massa de ar polar, a partir do domingo.